sensibilidade e desenvolver o sentimento não só compreender não só perceber a outra pessoa mas senti-la sentir a outra pessoa lidar com as adversidades lidar com aquilo que as pessoas fazem que nos desagradam ou com o que fazemos que desagrada as pessoas ter o sentimento para envolver a pessoa mas normalmente o sentimento que temos na convivência é mágoa e usamos o verbo magoar de forma errada o verbo magoar é um verbo pronominal é um verbo reflexivo para conjugá-lo eu preciso de um pronome pessoal eu me magoo tu te magoas ele se magoa nós nos magoamos vós vos magoais ele se magoa mas como nós usamos ele me magoa e o correto seria eu me magoo com ele porque a mágoa é um sentimento que eu desenvolvo e não outro que me põe a mágoa é minha reação ante a ação do outro a mágoa é uma demonstração de egoísmo profundo quando que alguém me magoa quando alguém não faz aquilo que eu queria que ele fizesse ou seja ele não correspondeu a minha expectativa mas eu não avaliei qual era a expectativa da própria pessoa por isso é eu me magoo e não ele me magoa eu me magoo com você porque eu é que decidi magoar-me como nos fala André Luiz guardar a mágoa é permanecer na sombra a pessoa me magoa e ela vai dormir vai comer e eu não durmo e perco o apetite e é ela que me magoa eu me magoei com ela eu pedi mais do que ela poderia fazer eu esperei mais do que ela poderia fazer ela não fez o que eu queria ela não fez o que eu determinava e aí surge a mágoa mágoa é um veneno que eu tomo e quero que o outro morra e ele não morre de jeito nenhum e aí eu fico magoado eu fico eu fico